Pastor Fidelis estará recebendo a presidência. No rosto do pastor João Fidelis, a alegria e também o peso da responsabilidade. Oficialmente, ele é o novo presidente da Assembleia de Deus do município de Praia Grande, empossado no último dia 16 de agosto pelo pastor-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina, João Seno Oweiler. Dizendo da minha satisfação e nesta noite poder dar o meu pastor João Fidelis para esta igreja de Praia Grande, assumir aqui a presidência da igreja em Praia Grande. E posso testemunhar da vida do pastor Fidelis, que comigo trabalhou por 15 anos, que estou deixando um pastor de fibra, um pastor excelente. Foram mais de 15 anos trabalhando ao lado do pastor João Seno. Uma relação de amizade e comunhão, um relacionamento de pai e filho. Eu tentei, ao menos, transmitir para a igreja o que, na verdade, o pastor João Fidelis é. Para que a igreja possa recebê-lo com todo carinho e honra e alegria. E foi o que aconteceu. O pastor Seno me conhece há 20 anos, porque ele foi pastor da minha mãe. Então ele me conhece há 20 anos já. Quando eu ainda era moço, jovem, solteiro, eu já pregava em campanhas e já preguei muitas vezes na igreja que o pastor Seno dirigia. Então ele já me conhece há 20 anos. Mas trabalhando junto nós estamos há 15 anos e meio. E quando eu fui para Caçador, eu fui sem troca. Não fui trocado por obreiro nenhum. Ele me recebeu lá na cidade de Caçador. E nós trabalhamos juntos, trabalhamos unidos ali. Graças a Deus, junto com o pastor Seno, junto com o pastor Roberto. Que são homens de Deus abençoados. E durante esses 15 anos, a riqueza maior que eu tive foi de aprender com o pastor Seno. O pastor vice-presidente da AD Criciúma enaltece o caráter e o comprometimento do amigo pastor Fidelis à frente da obra de Deus. Eu falar do pastor Fidelis, o tempo vai ser muito curto para poder falar. Esses 15 anos que eu estive convivendo junto, trabalhando junto. Pastor Fidelis, falei aqui para os obreiros aqui de Praia Grande. Hoje, eles receberam um homem de Deus, um homem abençoado, é fiel. Os 15 anos e meio que ele trabalhou com o pastor João Seno, foi um homem, um obreiro submisso, obediente. Um homem de oração, temente a Deus, um homem crente, ao lado da sua esposa, a irmã Marivone, que é outra bênção de Deus. A família, os filhos, todos uma bênção, estão todos na igreja. O pastor Fidelis, uma pessoa com conhecimento teológico maravilhoso, mas, sobretudo, a graça de Deus está sobre a vida dele. Ele deixa fluir a presença do Espírito Santo e o conhecimento que ele tem com as experiências de vida, de ministério. Com certeza, para a Praia Grande, será uma grande bênção. No culto de posse, muitos amigos e irmãos em Cristo estavam presentes para desejarem sucesso e boas-vindas ao novo presidente da igreja de Praia Grande. A gente deseja boas-vindas ao pastor Fidelis. Eu já morei aqui em Praia Grande, já fui discípulo desta igreja, um povo abençoado, um povo acolhedor. E eu creio que o pastor Fidelis vai estar diante de uma missão, de um trabalho grandioso. Uma caravana de irmãos da Congregação de Cidade Mineira veio prestigiar a posse do pastor Fidelis. Cidade Mineira foi a última igreja pastoreada por Fidelis em Criciúma. Por mais de cinco anos, ele esteve à frente do trabalho. Tempo mais do que suficiente para conquistar o coração dos irmãos do setor de número nove. Se sentimos grato, agradecemos a Deus toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque o Senhor sempre presenteou a Cidade Mineira com pastores. E o pastor João Fidelis ficou na história, porque foi o pastor que ficou mais tempo na Mineira, que ali teve como supervisor cinco anos, fazendo um bom trabalho. E ele aumentou ali a membrensia, Deus honrou o trabalho dele, teve um crescimento proporcional muito bom. E isso por isso ele está deixando a Cidade Mineira no áudio e está vindo para a Praia Grande como presidente desta igreja. Eu respondo por mim e pela minha família. Para nós ele não era apenas um pastor, ele era um pai para a gente. O tempo que ele tem ali é o tempo que eu tenho de conversão. Então, para mim, é o meu primeiro pastor e vai ser eterno o meu pastor. Ele representa muito na nossa vida, porque eu e minha esposa, quando passamos para a fase de estar assumindo algum cargo na igreja, foi ele que acabou nos orientando, botando nós nessas responsabilidades. E sempre foi como um pai para a gente, nas orientações, na parte espiritual. Com mais de 20 anos de ministério, a responsabilidade de assumir uma presidência de uma igreja é uma promessa de Deus na vida do pastor João Fidelis. A minha alegria é muita, muita mesmo. E agradeço a Deus por ter cumprido a promessa na vida dele, que já há muitos anos atrás Deus é imprometido e está se cumprindo a promessa agora. Por isso, estou muito grato a Deus e feliz mesmo, muito feliz. Pela bênção que Deus tem concedido na vida dele. Eu botei no meu coração de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Espero que eu possa ser uma bênção nesse lugar, que Deus possa me usar para mim ganhar as almas para Jesus e fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. A construção de uma nova história começa no ministério do pastor Fidelis, na cidade de Praia Grande. E o beneficiado é o reino de Deus. Eu encontrei nesta cidade, irmãos, um povo amoroso, um povo sorridente. Eu estive fazendo algumas comprinhas já, e eu fui assim muito bem recebido pelo povo dessa cidade. Que povo amoroso, que povo querido. A igreja também, eu creio, que não é diferente. Quero deixar o meu agradecimento ao meu pastor, presidente, pastor João Seno, que para nós tem sido um pai, foi o canal de bênção para nossas vidas. E eu creio que queremos honrar o ministério, honrar o nosso pastor. E acima de tudo, a tarefa primordial da igreja na terra, é ganhar almas para Jesus. Pastor Fidelis assume no lugar do pastor Itamar Oliveira e Souza, que faleceu no início deste mês de agosto. Vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. Pastor Itamar tinha 61 anos. Nosso companheiro e amigo, que trabalhou nessa cidade, mas através da sua enfermidade, da sua doença, Jesus resolveu recolher ele. Mas eu acredito que a obra, ela não para, ela continua. Como a presença também do pastor João Fidelis aqui nessa cidade agora, eu acredito que o trabalho que o pastor Itamar fez, realizou aqui na cidade, agora, o pastor João Fidelis vai continuar, tenho certeza que é o tempo de Deus também, nessa cidade também. Música 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 Música